Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, pote na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala loja Black peitada loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Esse é um bebê, carvalho? Oh, pote na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala loja Black peitada loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, pote na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala loja Black peitada loja Oh, pote na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala loja Black peitada loja Socialista, casa, 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 cascada, la cha sais, 여러분 Rock me trifote Camando na minha bala loja E não tinha...